Gente, bom dia, bom dia, opa! Segunda-feira começando, segunda-feira começando, ah, com um pouquinho de preguiça aí pra você que tá em casa, não, também depois do feriado, né, meu amigo? Dia 11 de setembro, 11 de setembro, meu Deus, não tem como a gente não lembrar lá daquele atentado nos Estados Unidos, no outro trem de centro, e que, infelizmente, várias pessoas perderam a vida, já faz uns 16 anos, né, 16, foi em 2001, imagina quantas pessoas perderam a vida naquele atentado, né, gente? Meu Deus do céu, não dá pra esquecer, fala 11 de setembro, parece que já vem na memória da gente essa tragédia que tirou tantas vidas de pessoas que, infelizmente, estavam ali trabalhando, que coisa! Bom, a gente tem uma semana pela frente, segunda-feira é brava, mas a gente não tem que ligar pra isso, não, vamos lá, porque, na verdade, nós tivemos aí o feriadão prolongado, vamos esquecer tudo isso, vamos começar a trabalhar pra valer, porque o país continua, né? Não é moleza não, gente, é a vida que segue! E nós estamos aqui com bem na hora, firme e forte, pra contar pra você boas histórias, boas histórias, histórias que fazem a gente parar e refletir sobre o que estamos, nos queixando, às vezes, o nosso dia a dia, coisas pequenas que você fica tão preocupado, se tudo o que reclamamos, na verdade, se é que tem sentido mesmo, né? E hoje aqui eu vou te contar uma história inspiradora, um exemplo de uma pessoa que conseguiu largar a bebida e realizar um sonho antigo, só agora, na terceira idade. Você já deve ter ouvido de alguém por aí, que todo ser humano, antes de morrer, deve plantar uma árvore, ter filho, escrever um livro, né? Sei lá quem falou isso, mas é famoso, é famoso. Pois é, eu tô falando isso porque a nossa equipe de reportagem pegou a estrada pra conhecer a história de um poeta, um senhor de 82 anos de idade, de auriflama. Ele trocou o vício da bebida pela paixão de escrever, isso mesmo, escrever. E ele buscou inspiração na vida simples do campo e na cidade onde mora, pra escrever os versos que agora renderam o livro. Nós estamos falando do seu Gonçalo, que inclusive já teve vários poemas publicados em um jornal local. E esses 82 anos de vida dele chamou a nossa atenção e com certeza vai chamar a sua também. Mas daqui a pouquinho eu conto tudo pra vocês sobre esse exemplo de superação. Mas antes eu quero te convidar para interagir com a gente pelas redes sociais. Pode ser pelo WhatsApp, nesse número que está na sua tela, pode ser pelo nosso fanpage. E claro, se você não estiver na frente da TV pra acompanhar a gente, também pode acessar o nosso portal de notícias SBT Interior e assistir por lá, ok? Além disso, aproveitar pra ficar bem informado com as principais notícias que acontecem na nossa região. Então corre lá, que eu estou aqui esperando você pra interagir comigo. Começando bem na hora desta segunda, nós vamos acompanhar a história agora do seu Gonçalo Silvestre. Vamos juntos, esse poeta de Auriflama, 82 anos, que deixou de lado o vício da bebida e passou a escrever poemas. Poemas estes inspirados na própria vida dele e que rendeu um livro de poesias publicado recentemente. Vamos acompanhar a matéria feita pelos nossos repórteres, a Viviane Santos e o Paulo Oliveira. Vamos lá, comigo, roda! Eu levo a vida alegre, estou sempre sorridente. Tristeza não paga dívida, nem leva ninguém pra frente. Os versos são do seu Gonçalo, morador de Auriflama. E nós estamos aqui na cidade pra contar a história desse poeta de 82 anos de idade. O poeta mora com a esposa em uma casa simples aqui do município e tem vários poemas publicados num jornal local. A vida no campo e a história do surgimento e crescimento de Auriflama são as principais inspirações para escrever. Conheci os fundadores, como conheço minhas unhas, são João Pacheco de Lima, Feliciano Salles Cunha, homens bons e hospitaleiros para tudo se dispunha. Tudo começou por um acaso, quando o seu Gonçalo venceu o vício que tinha do álcool e foi convidado a escrever o primeiro poema. Eu fui lá dar um testemunho e aí o nosso prefeito da época, o Pedro Matalésio, me pediu pra mim escrever um poema sobre a nossa cidade. Aí foi onde eu escrevi o poema de Auriflama. Foi o primeiro texto que o senhor escreveu? Daí por diante, depois que eu escrevi esse poema, que o povo leu no jornal e todo mundo me apoiou, me incentivou, daí por diante eu continuei. Toda semana eu tinha uma história no jornal. Minha querida Auriflama, você não me viu nascer. Sou filho de Araçatuba, com sete anos vim ter que conhecer. Na nossa juventude, cresci junto com você. Conheci os fundadores, como conheço minhas unhas, João Pacheco de Lima, Feliciano Salles Cunha, homens bons e hospitaleiros para tudo se dispõe. E não é que o poema rendeu bons versos? A partir daí, seu Gonçalo percebeu que tinha um dom a ser explorado. Como é que o senhor escolhe os temas que o senhor vai abordar nos poemas? Como eu escolho? É o seguinte, às vezes eu dormindo à noite, eu me venho alguma lembrança na memória, alguma lembrança do passado, lembrança de alguma coisa que me incentivou o coração. Então, por ali eu começo um poema. Trabalhando assim, eu lembrava alguma coisa, eu sentava na mesa à noite para escrever. Quando eu escrevia o primeiro verso, aí a minha mente ia liberando para eu encarreando as coisas até o fim. O simpático escritor já perdeu as contas do número de poemas que escreveu. Uma parte desse trabalho virou um livro, publicado no dia do aniversário dele. Era um sonho, porque a gente escrevia e o povão da cidade tudo gostava de ler o jornal por causa das minhas poesias. Eles falavam para mim que eles pegavam o jornal mais para ler as minhas histórias. Então, tudo isso aí foi me incentivando, né? Eu não tive estudo cultural, não. Eu só tive três meses de escola noturna já quando eu tinha 16 anos. Mas, graças a Deus, o que eu aprendi nesses três meses, hoje eu sirvo de um professor. Porque Deus acabou de me dar as lições que eu preciso. E isso te ajudou a ser o poeta que o senhor é hoje? É, graças a Deus por isso. Hoje eu escrevo e gosto de escrever. E por aí, então, eu coloquei na cabeça que eu tinha que fazer o livro. Você percebeu que nunca é tarde, né? Às vezes você fala assim, ah, eu tenho uma vontade louca de fazer uma determinada coisa. E você, de repente, fala, ah, mas eu acho que eu não tenho mais idade para isso, não. Acho que não dá. Ah, podia ter pensado nisso antes. Aí eu teria feito. A gente pensa assim, né? Então, não pensa. Você viu o exemplo do seu Gonçalo. Não pensa assim, não. Com 82 anos, ele conseguiu realmente escrever um livro de poesias. E esse livro, olha, todo mundo, aura e flama, em peso aí. Já sabe o que está lá. Por quê? Porque ele escrevia essas crônicas num jornal da cidade. Então, as pessoas vinham e faziam o quê? Compravam o jornal. Ah, quero ver o que ele escreveu. Que história que o seu Gonçalo vai contar hoje para a gente. E isso ele foi juntando tudo para a edição desse livro. Então, ô, seu Gonçalo, parabéns para o senhor, viu? Que bom saber que o senhor, de repente, tem essas ideias que vêm tão brilhantes. E ele disse mesmo, olha, eu tive aí, quando eu tinha 16 anos, três meses lá, que me ensinaram o Beabá, como a gente dizia na época, né? E, de repente, olha como estou já fazendo um livro, escrevendo um livro. E, com detalhe, venceu um grande desafio. Que esse também, você está em casa, de repente, vendo o programa. Tomara que você não tenha, que você não passe por isso. Mas, se estiver passando, abandone a ideia, né? Que é o alcoolismo. O alcoolismo é terrível quando invade uma casa, principalmente com determinadas pessoas. Principalmente o pai de família. Isso é terrível, terrível. Então, tomara... Aqui, o senhor Gonçalo, ele venceu esse dilema do álcool e passou a ser um grande poeta. Um grande poeta. Isso é que é importante, independentemente da idade que ele tem, dos seus 82 anos. Se você pensa que é só isso, não é nada disso, não. Nós temos muito mais coisa para mostrar do senhor Gonçalo. Você vai gostar demais daqui a pouquinho, no segundo bloco, tá? Mas, agora, eu quero que você confira comigo esse recado especial do Bufato. Legal, gente. Ó, a gente vai para um rápido intervalo. Vamos fazer assim, é bem rápido. Você vai lá, senhora, pega lá, vê como é que estão as panelas. Aí, se está tudo certo, como é que está o feijãozinho. Hum, segunda-feira, feijãozinho novo. Isso é bom demais, isso é gostoso demais. Então, dá uma horadinha. Daqui a pouco, a gente continua. Só que vai lá e volta, porque tem a história do senhor Gonçalo, que publicou um livro de poesias pela primeira vez aos 88 anos, que eu vou mostrar com essa iniciativa, tem tido o apoio de muita gente de Auriframa, tá bom? Daqui a pouquinho, em instantes. Estamos de volta com o Bem na Hora, dessa segunda-feira. E para você que acabou de ligar a TV, ou que estava aí navegando pela internet, acabou de se conectar com a gente, hoje nós estamos falando de um poeta de Auriframa, que teve os versos dele reunidos e publicados em um livro pela primeira vez aos 82 anos. Você viu que nunca é tarde, né, gente? Nunca é tarde para realizar o seu sonho. Antes de mostrar um pouco mais do senhor Gonçalo, deixa eu agradecer, acabou de chegar aqui no estúdio. Muito obrigado, meu pessoal da Pai, esse pessoal maravilhoso. A Pai de Arasatuba agradece imensamente seu carinho e atenção. Desejamos a você muito amor e sucesso, muito obrigado. Por sua parceria, a diretoria da Pai de Arasatuba. Nós fizemos a semana passada uma matéria muito bonita aqui da Pai, muito linda, muito linda. Acho que foi na terça-feira, né, Rai? Foi na terça-feira que a gente fez essa matéria, muito linda. E eles mandaram. Olha, muito obrigado. É que eles têm uma lojinha lá na Pai, que é uma lojinha permanente, que está lá, você pode comprar, ajuda a Pai. Deixa eu ver o que eu ganhei aqui. Olha, rapaz, um doce de laranja da terra. Ah, isso deve ser realmente, é aqui, né? Olha, deve ser uma delícia. Um doce de laranja da terra. Aproveita. Dedé, mostra aqui. Olha que convidinho mais lindo, gente. Muito bonito mesmo. Dá para mostrar aí? Deixa eu ver. Aí. Muito lindo, muito lindo mesmo, gente. Muito obrigado, pessoal da Pai. Vocês são maravilhosos. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês não imaginam como foi festejado, como foi assim, como teve apoio, como é que as pessoas gostaram dessa matéria da Pai. Porque todo mundo falando, olha, como que trabalha o que eles fazem. E isso é muito bom. Muito bom mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. E agora sim a gente mostra que essa ideia do Seu Gonçalo em publicar um livro tem contado com o apoio de todos da cidade de Auriflama. Vamos acompanhar um pouco mais essa reportagem bonita. Vamos lá, roda. Em Auriflama, nos deparamos com algumas pessoas que apoiam o Seu Gonçalo no desenvolvimento desse dom de escrever poemas. Vou conversar agora com o Paulo Eduardo, que foi quem ajudou o Seu Gonçalo a publicar o livro. Me fala um pouquinho por que surgiu essa iniciativa sua. Ele procurou, disse que era um sonho dele realizar o livro. E foi uma feliz coincidência, que por acaso eu conversando com um primo meu, e tinha amizade com o Jair Jubilato, que é da Academia Metropolitana de Letras de São Paulo. Então, o Jair teve acesso lá, junto à Academia, e conseguiu. Ele que fez a parte da redação do livro mais legal, organizou melhor o livro. E fez. A gente teve a feliz coincidência ainda também de conseguir lançar o livro no dia do aniversário dele. Consegui os relatos dele, digitei, e passei para eles. Eles simplesmente concluíram o livro. Só isso. E a cidade ajudou, porque aí eu passei na cidade pedindo ajuda. Então, nós conseguimos 70 doadores, que foi suficiente para nós conseguir confeccionar mil livros. E olha que também tem gente auxiliando na venda dos exemplares. É o caso do Valdemir, um dos quatro filhos do seu Gonçalo. Isso para a gente e para a família, todas, é uma grande honra, né? Que foi bem publicado na cidade. A gente pega os livros dele, ajuda a vender e todo mundo adquire os livros. Inclusive, ganhei um livro dele e a gente está lendo. Meus filhos estão lendo também, meus irmãos. E é um livro, assim, que é bom, distrai muito a mente da gente. E para quem adquiriu o livro, vai passando de geração para geração. Na praça central da cidade, o poeta não perde a inspiração para escrever. O sonho é conseguir publicar mais poemas. Eu tenho na cabeça gravado muitas coisas que, se eu ainda achar um meio de pôr em evolução, ainda vai completar a minha paixão. A minha interpretação é isso. Escrever o que eu conheci, que ficou lá para trás, no meu tempo de criança, e o povo de hoje não conhece. Com pureza no coração, respirar poesia, ele não abre mão. A gente termina por aqui essa história e deixa que de rima e versos bonitos, o seu Gonçalo entende melhor. Vou terminar a minha história, me alegre em minha carreira. Falando pura verdade, pois não gosto de besteira, mas sino, por gentileza, Gonçalo Silvestre de Oliveira. Muito bem! Pois é, gente. Que gostoso falar do seu Gonçalo Silvestre de Oliveira, poeta aos 82 anos. 82 anos, conseguiu escrever esse livro lindo, falando um pouco da história da sua cidade, a cidade de Oliflama. Quero aqui agradecer a todos aqueles que colaboraram com o livro dele. Aplausos, aplausos, Dudu. Vamos aplaudir essas pessoas maravilhosas, com certeza, que ajudaram e ajudaram muito o seu Gonçalo, para que ele pudesse realizar o seu sonho. O sonho de escrever o seu livro com todos os seus versos, para que as pessoas possam realmente, né, curtir esses bons momentos, se deliciando com a leitura do seu livro. Que bom, que bom! Valeu, seu Gonçalo! Um grande abraço para o senhor! Dando exemplo para muita gente aí, que acha que de repente está tarde para fazer as coisas. Então, nunca é tarde, viu? Não deixe de ficar pensando, ah, não vou fazer. Para, para, faça, porque sempre é bom. Sempre tem tempo para tudo. Bom, abraços! Oba! E as pessoas dessa segundona! Vamos lá, gente! Depois do feriadão, deixa eu dar um abraço aqui para a Birigui. Alô, Fátima está vendo a gente, muito obrigado. A Valéria e toda a família de São José do Rio Preto, muito obrigado, Valéria. Abraço para o Felipe, para o pai Alex, que mais? O Daniel Damasceno, muito obrigado. É de Barbosa, Fernando e Laila de Pirapozinho, o grande Pirapozinho aí, pertinho de Presidente Cruzente. Claudinei de Núbia Paulista, da minha querida alta paulista, perto da minha terra, aí perto de Adamantina. A Regiane é de São José do Rio Preto, manda abraço aqui para os filhos. A Helena é de Presidente Vencesnal, manda abraço para a Michele, é isso? Que faz aniversário no sábado. Ô, Michele, vai ficar mais velha no sábado, né? Que legal! E para o Cláudio, que também é de lá. A Geralda é da cidade de Rinópolis e a Aline é da cidade de Pereira Barreto. Aliás, mostramos uma matéria tão bonita, né, Aline? Dessa orquestra aí de Pereira Barreto. Que lindo, gente, que lindo. Ah, muito bonito, gostei demais, gostei demais mesmo. Bom, agora a gente vai para... Nós vamos acompanhar uma matéria. A gente continua falando de bons exemplos, como esse do Sr. Gonçalo, só que agora de pessoas apaixonadas pela leitura. Sabe aquelas pessoas que adoram ler? É que um grupo de educadores de Campinas, Campinas, incentivam pessoas a lerem de uma forma lúdica. É, é verdade. A gente assiste agora. É mais um caso do nosso Brasil do Bem. Olhares atentos para não perder nenhum detalhe. Como não se encantar com esse mundo mágico que desperta tanto nossa imaginação? Histórias que ultrapassam as páginas dos livros e são contadas por meio de canções, teatro e dança. Há mais de dois anos, a Casa do Contador de Histórias, em Valinhos, realiza uma vez por mês um sarau que leva a crianças e adultos à magia e o encantamento desse universo lúdico. O lugar faz parte da Univida, que é uma instituição referência no Estado em cultura da infância. Nós temos uma pós-graduação certificada pelo MEC em educação da infância e aí a gente dá um ênfase na contação da história, mas nós somos educadores da infância. Aqui, pais e filhos não se intimidam e mergulham fundo no mundo da fantasia. Sempre que pode, o Adailton traz o filho para participar do evento. Ele conta que, além de despertar o interesse do filho pela leitura, tem a oportunidade de voltar a ser criança. Quando minha esposa estava grávida, a gente lia na barriga, a gente cantava, a gente sempre procurou cantar, sempre procurou ouvir muita música. E quando ele nasceu, também, desde pequeno, a gente lê, incentiva ele a ler, ele já tem os livros dele, ele mesmo pega os livros dele. Uma pesquisa do Instituto ProLibro constatou que 67% da população não teve alguém que incentivasse o hábito da leitura durante a sua trajetória. Por isso, o exemplo dos pais é tão importante. Apesar desse ambiente lúdico aqui maravilhoso, esse incentivo, essa formação de leitores, pode e deve começar dentro de casa. A história é o lugar do afeto, a história é o lugar do amor, do carinho e do aconchego. E os pais não precisam estar com o chapéu colorido, uma roupa toda colorida, eles só precisam dar o colo. E nesse momento que eles dão o colo, a criança recebe todo esse carinho. Essa afetividade que se expressa na voz, no olhar, no carinho e no aconchego tem o poder não só de formar leitores, mas também de curar e minimizar conflitos que acompanham o crescimento dos pequenos. Nós vivemos numa era onde as pessoas estão ficando muito sozinhas com a era digital, etc. E quando você ouve uma história, você fala assim, puxa, aquele problema que eu achava que era só meu, não é meu. Como é que aquela história tem uma coisa, uma dor que eu também tinha? E aí ele compartilha aquele problema e o problema dele fica menor. Por isso cura. Um prazer pela leitura que a Laisla adquiriu desde cedo. Em vez da boneca, a pequena leitora carrega para cima e para baixo o livro preferido dela. É na história do Peter Pan que a menina vivencia suas maiores fantasias. Você é quem na história, quando você lê? Eu sonho que eu tenho o Peter Pan e ele me ajuda a voar. Mas para chegar lá é preciso voltar a conhecer os caminhos para desfrutar de boas e belas histórias. E essa responsabilidade é toda nossa. Esse estímulo, se você conseguir passar desde jovem, desde criança, ele vira um leitor, um escritor, um autor futuramente. Então, ele vira um cidadão que vai lutar pelas suas questões. Oba! Muito lindo. Ora, deixa eu agradecer aqui a Juliana de Paula, nossa repórter do SBT Campinas. Muito obrigado aí pela colaboração. Eles estão nesse Brasil do bem nosso, sempre trazendo essas reportagens ótimas para a gente. E eu acho até que essa matéria deu assim uma alerta para você que é pai, que é mãe que está em casa agora, que tem os seus filhos pequenos ainda. Eu sei que as crianças gostam de brinquedos, quem é que não gosta de brinquedos? Até os adultos gostam, imagina as crianças. Então, as crianças, eu sei que gostam muito de brinquedos, mas é importante também que elas possam começar desde cedo a sentir gosto pela leitura. Por isso, nunca é tarde você dar um livro aí para que elas possam acompanhar tudo isso. Porque é de pequenininho que a gente vai conseguindo trazer essa coisa gostosa que é saber ler, de estar ali se informando bem e de ler coisas boas. Que tem muita coisa boa, tem coisa também que não é boa, mas tem coisa muito boa. E você pode realmente fazer isso. Faça isso. Já deu o brinquedo? Deu o livro também. Vamos embora? Já está terminando? Tá, então tá bom. Eu quero terminar, sim, essa segunda-feira. Ó, com uma... Quem escreveu isso aqui não fui eu não, foi o seu Gonçalo. O seu Gonçalo que você conheceu hoje. Ele diz no seu livro, Nunca é tarde demais para ser aquilo que sempre se desejou ser. Aí, seu Gonçalo, o senhor é um grande poeta. E nós vimos a história dele aqui aos 82 anos de vida que teve o primeiro livro de poesias lançado. Então, busque tudo aquilo que te faça feliz e faça, aconteça, faça ainda hoje, tá bom? Fique agora com o SBT Interior, primeira edição, com a linda André Gabelo. E em seguida, chega a Mira Filizola com o SBT e você. Eu vou embora, mas amanhã estou de volta com o nosso Bem na Hora. Para todos, um bom dia!